Eu vi a vida Olha pro céu, é tudo seu Gente igual a mim e a você Lá vem a vida no seu caminho Lá vem a vida no seu caminho Fica contente, fica contente E assim a vida é melhor a cada dia Nos dá pra gente, dá amor, dá alegria E você sabe porque ela é boa sim Hoje é um pai que vem sem mim Eu vi a vida, eu vi a vida Olha pro céu, é tudo seu Gente igual a mim e a você Lá vem a vida no seu caminho Pra que correr si é isso? Ah, da cima já, da cima já Fica contente, fica contente E assim a vida é melhor a cada dia Nos dá pra gente, dá amor, dá alegria E você sabe porque ela é boa sim Hoje é um pai que vem sem mim Lá vem a vida no seu caminho Lá vem a vida no seu caminho Lá vem a vida no seu caminho Obrigado.